Pode isso gente, pode o cachorro querer ficar em cima da cama da Isabela dar bom dia para as meninas, fala assim, bom dia fala assim, eu gosto de ficar aqui, gente, ela escolheu ficar aqui na cama ela chora para subir e agora, o que a gente faz com esse cachorrinho? Bom dia, amores, diretamente do quarto das minhas princesas não vou mostrar outro ali porque tá dormindo, gente, mas eu adoro esse quarto por causa da iluminação dele é tipo assim, não tá acesa, ó, tá só o ventilador ligado e essa luz, eu adoro essa luz desse quarto adoro, eu acho que realça, sim eu amo essa luz, Nicole vou mostrar a Nicole não, porque a Nicole tá dormindo ainda gente, bom dia, vou filmar meu dia para vocês, meu domingo muita coisa, vou lá para o meu quarto para a gente conversar com mais calma porque as meninas ficam me olhando feio a Pietra não tá aqui, as minhas aqui já estão arrumadas deixa eu mostrar, deixa eu mostrar, aqui já tá arrumadinho ai meu Deus não aguento, gente ninguém consegue tirar ela muito amorzinho, né? fala a verdade ai gente, fazer o que? virou filha, né? filha de quatro patas mesmo amor amo do mesmo jeito mamãe ama, chega dói o amor, o coração da mamãe e eu trato ela como se ela fosse irmã das meninas vai lá com as suas irmãs, vai lá com as suas irmãs agora sim, bom dia, bom dia pessoas maravilhosas, minhas perfeitinhas hoje é domingo e confesso a vocês que dá uma preguicinha, né? gente, tô tendo insônia todos os dias, praticamente quatro horas da manhã eu acordo acordada cadê o sono? nada eu não consigo ficar deitada aí levantei editei vídeo coloquei vídeo pra vocês super cedinho, tá? então confere aí os vídeos que você não conferiu até agora, amiga eu vou deixar nos cards no final do vídeo tá bom? e é isso, amores hoje é domingão tenho tudo pra fazer, né? porque assim, é domingo, mas é a mesma coisa de sábado e sábado foi uma coisa de sexta nas tarefas aqui da casa não tem nada diferente pra fazer não tem nem pra onde ir só tem mercado, né? e eu vou lá porque ontem eu fiz a compra da semana mas eu não comprei carne nem frutas nem verduras nem legumes nada eu vou nesse outro mercado tomando todos os cuidados devido e vou filmar pra vocês eu tô aqui com esse cabelão aqui, ó que vocês me perguntam onde eu compro gente, mercado livre muito baratinho acho que eu paguei nesse cabelo R$29,90 e ele é muito parecido com o meu cabelo só que eu uso ele ao contrário dá pra ver que não é o meu cabelo mesmo mas também não me importa não aqui em cima, ó mas eu viro ele ao contrário, sabe? ele tem uma pirainha assim, ó aí eu viro pra ele poder dar esse efeito desse volume e eu adoro, gente eu me sinto tão 15 anos é quando eu tinha 15 anos eu era meio zoada então assim me sinto quarentona mesmo uma quarenta mais moderninha e eu adoro colocar então assim, pra mudar um pouco, sabe? não ficar com a mesma cara sempre ai, eu gosto de mudar eu fico enjoando as coisas aí eu tava aqui, ó ontem eu tava usando esse eu tirei foto, né? com esse óculos porque não dá pra você usar, né? com esse óculos aí eu tava sentindo falta de um outro óculos eu falei, gente, eu tenho óculos parecido com esse aí tava dentro da bolsinha eu tinha esquecido de tirar que é esse aqui olha que eu adoro ele bem parecido com esse, né? mas ele não não é fica bem bonito olha, se tivesse não precisasse usar máscara e eu com ele mas enfim, né? não vou vou usar máscara é a vida aí o que que eu fiz? arrumei a cama já tomamos café eu vou ver o que eu vou fazer hoje daí eu vou mostrar pra vocês porque hoje não tem cardápio planejado, né? porque eu deixo o domingo aberto pra caso eu queira comer churrasco eu queira comer fora não dá, né? só se for fora aqui na rua no quintal aí dá pra você comer fora você vai pra fora da sua casa e senta na calçada e come ai, e é isso vou dar aquela ajeitadinha na casa passar aspirador de pó fazer o que eu faço sempre, gente porque a organização do lar nós que somos donas de casa a gente não tem descanso férias, feriados domingos só se você falar não, não vou fazer e ponto final ao contrário a gente trabalha todos os dias 24 horas por dia gente linda acabei de chegar no mercado como sempre de cabelo em pé por conta dos preços eu gastei acho que cento e pouquinho fica aqui em casa minha casa limpa aí exaspirou limpou mas assim, né? eu tenho que dar alguma coisa não é de graça ó deu uma organizada passou aspirador, né filha? aham humm tá cruínda ela falou mamãe, eu vou passar o aspirador vou fazer as gente, ela é muito fofa vem cá vem cá o dedo eu amo vai fazer 14 anos, né filhinha? obrigada, viu? mas não é assim, gente ela é tourina tourina, o que que gosta? fala gosta de comer gosta de comer o que que você pediu pra mamãe? bala e salgadinho gente, eu vou subir no muro vou ver o que que acontece com esse cachorro que fica latindo parece que ele sofre ó gente, isso me dá uma dor no coração vocês não tem noção aí a Isabela, né? faz de graça, né gente? ó ó ó que ela ama né filha? ameixa ah, deixa eu mostrar então o que eu comprei deu cento e pouquinho tá? aí eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês eu vou pegar a notinha pra mostrar pra vocês comprei couve é essa calabresa e bacon pra colocar na lentilha que vai ter que tá no cardápio tomate pepino pra fazer salada esse aqui foi uns queijinhos que eu e o amor pegamos pra gente tomar com vinho hoje que a gente quer beber isso aqui eu vou usar pra fazer o nosso almoço é presunto e mussarela caro, né amiga? ameixa que a Isabela ama uva que a Miriam ama manga que a Miriam ama mexerica alho tava precisando mamão peguei só dois porque semana passada eu peguei aquele grandão ficou na geladeira dias limão mandioca repolho pra fazer salada ovos que vai ter omelete essa semana aí aqui vai ter peixe eu peguei filé de pescada peguei tudo dessa marca Swift porque eu achei que compensa aí como vai ter carne de panela eu peguei duas carnes assim de cubinho vai ter carne moída no cardápio então eu já peguei assim e vai ter também filé de frango eu peguei assim então assim ó segunda terça é o que Isabela? é omelete terça quarta-feira é o que? peixe, né? não quinta-feira é peixe quarta é o que? acho que é carne moída quarta quinta e sexta e sábado vem a lentilha certinha certinha assim ó pras refeições tá vendo que praticidade vou guardar as card aqui né? tá na geladeira gente já tá certinha assim pros dias da semana olha que coisa prática gente cardápio é muito prático além de você comprar só aquilo que você realmente vai consumir né? que são as coisas que eu vou consumir aqui fica muito prático aí o que sobrou? cebola sobrou bastante e sobrou é esse aqui uma abobrinha e uma beterraba que eu vou usar pra fazer a salada e bastante cebola vou mostrar pra vocês o que sobrou desses dias sobrou esses arroz que eu tô pensando em tirar fazer um arrozinho de forno não vou desperdiçar ó mais arroz então assim esse arroz eu vou fazer um arrozinho de forno sobrou almôndegas também não vou desperdiçar feijão tem aqui mas eu não vou usar deixa eu colocar o feijão aqui eu pensei que tinha sobrado panquecas mas acho que a galera comeu ontem à noite e aqui temos ó foi tudo que sobrou ontem eu acabei fazendo essa marmitinha ó tem mandioca e franguinho delícia aqui ó que eu vou comer delícia então o que eu vou fazer eu vou fazer o arroz de forno porque eu vou usar esse arroz antigo não vou desperdiçar o presunto a mussarela que eu comprei aí eu vou picar coisinhas assim e vou fazer delícia junto com vocês reaproveitamento de alimento não vamos jogar fora né gente a gente tá numa crise e ó ainda tem as almôndegas então assim tá completo esse alimento gente oxi maravilha amiga já pega a dica aí pra você também reaproveitar as coisas aí da sua casa porque não temos que jogar nada fora e eu vou começar soltando o meu arroz tô aqui com os meus arroz velhinhos eu vou colocar aqui pra começar soltando ele tá soltando assim com o garfo ó pra ficar bem soltinho ó vou soltar com o garfo todo esse meu arroz pra ele fique bem soltinho que ele não fique grudado tá pra gente poder aproveitar esse arroz e deixar ele bem gostoso tá duro você vê que ele é um arroz que já fazia alguns dias que tava aqui na geladeira tá bem durinho aí o que que eu faço eu coloco leite pra dar uma amolecida e fica mais cremosinho aí eu vou colocar leite aqui ó é cebola e alho tá eu vou friturar 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 assim bem grosseiro aí eu vou colocar aqui tem que deixar bem gostoso coloquei aí aqui é um tomate e pimentão tomate e pimentão vamos colocar cheiro verde aí você vai temperar com os temperinhos da sua preferência né você coloca aí na sua casa aí eu vou temperar aqui gosto bastante de tempero ok friturzinho de azeite esse esse presunto tá fatiado mas aí o que que eu faço eu corto assim ó mentiras né aí eu corto assim ó quadradinhos gente só foi um pouquinho que eu comprei acho que 300 gramas aí vamos colocar aqui no arroz e esse arroz que tava velhinho gente vira um arroz incrível ó até que rendeu bastante um pouquinho dessa manteiga aqui ó tá acabando eu amei essa manteiga do nordeste porque esse arroz ele tem que ficar mais molinho tô com medo dele ficar duro porque ele tá meio ressecadinho né aí eu coloquei o leite e coloquei azeite manteiga a gente vai engordando aí agora eu vou colocar a mussarela aí tem a mussarela aqui ó aí eu vou cortar também no mesmo esquema aí eu vou deixar um pouquinho ali pra poder cobrir e esse aqui eu vou cortar em cubinhos pra misturar no arroz e ficar no meio do arroz sabe gente rende demais e tá caindo até pra fora ó de tanto que rende olha que tudo meninas fazem aí tá lógico que se você tiver milho ervilha eu não tenho essas coisas aqui em casa tá então mas se você tiver é vou colocar mais queijo né pra ficar pior fora o negócio ela é pra gratinar gente se você tiver que ervilha todas essas coisas que eu não tenho aqui em casa você coloca que vai ficar mais gostoso ainda apesar que já tá uma delícia gente assim só de olhar assim ter certeza que vai ficar bem gostosinho e o gostoso é na simplicidade né às vezes você faz um prato tão elaborado com tanta coisa nem fica tão bom aí às vezes você faz uma coisinha simplesinha fica uma delícia gente ó oi convido pra treinar comigo não vai mas na hora de encher a cara na resenha vai tô chateada viu ninguém treina comigo bebê vai treinar comigo não viu hoje 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 eu vou beber um vinhozinho porque eu mereço né quero não por quê porque tá podre eu não gosto desses queijos mentira eu sou pobre gente eu dei gongonzola pra ela não quero não porque tá podre é que eu não gosto desses queijos é que eu tô enjoada com a barriga cheia de cerveja com a barriga e desse você gosta esse eu gosto esse eu fico mais pobre eu vou voltar pro cabaré a partir de hoje não vou ser sua mulher vamos voltar para o cabaré quem vai voltar pro cabaré comigo aí ai que horror somos mulher decente de família né miga galera que tá no cabaré aí ó um beijo especial pra vocês muito respeito a gente brinca mas cada um com a sua com a sua vida né ó amor lá cantando ó ó amor ó querendo ir pro cabaré também ó a partir de hoje você não vai mais minha mulher vou te devolver lá pro cabaré vou te devolver pro cabaré quem vai comigo aí das minhas seguidoras pro cabaré gente tô brincando nossa deixa eu ver quando ela sabe o que eu fiz peguei uns restos de arroz que eu tinha amiga vem cá ver gente olha o que eu tô fazendo para eu comer com o vinho aí eu comprei isso aqui ó é hoje que a gente vira o caneco vou colocar isso aqui também só um pouquinho amor vou tomar só uma tacinha é gostoso esse? uhum então tá quem gosta gente hum eu amo essas coisas hum vocês querem minhas lindinhas beber um vinhozinho comer um queijinho com o mico isso aqui era bom pra noite né mas a noite eu gosto de treinar e dormir então a gente vai comer e beber agora provavelmente eu não vou querer almoçar né já estou vendo que eu não vou querer comer nada vou só beber vinho e comer isso aqui mas tá valendo hoje é domingo já tá prontinho o almocinho das crianças gente linda olha que maravilhoso que ficou o meu forno ele gratina né aí eu primeiro coloco pra só no forno normal e depois eu coloco pra gratinar olha que lindo gente que ficou vou colocar o pratinho da milha apesar que a milha comeu tanto de que que eu coloco o prato você vai comer milha a milha você quer comer pega lá o pratinho dela você quer um ondega milha não quer não gente ó ficou molhadinho do jeito que eu imaginava pena que eu não fiz nenhuma saladinha pra comer esse arroz gente linda depois que as meninas almoçou eu não almoçei tô sem fome aí o filhão tá na casa da Dani a Dani tá fazendo feijoada falou que vai me dar um pouquinho depois aí acho que eu vou comer feijoada agora eu vou assistir uma série aqui o amor tá assistindo uma série lá na sala eu tava lá assistindo com ele ele tá assistindo Quem Matou Sara uma série muito boa na Netflix mas eu vou assistir a que eu já tava assistindo que é de moda é isso amor isso vou ficar aqui ligadinha gente linda tô aqui nossa choveu muito acabei dormindo e agora quando eu acordei sem energia elétrica gente tá escurecendo eu vim aqui no meu banheiro pra poder finalizar o vídeo pra vocês estou sem energia então vou finalizar agora pra vocês tá bom então um beijo boa noite muito e eu acabei dormindo muito acordei tudo no escuro ó eu não consigo nem gravar pra vocês ó porque tá tudo no escuro deixa eu ver aqui ó que escuro né ó o último exercício que eu tenho que fazer pra salvar a luz ó difícil gente só a janelão não tá tão escuro a gente aqui dentro mas tá escuro entendeu é isso um beijo com Deus e até amanhã